Salve, salve galera, meu nome é Júlio, eu sou instrutor de salto dupla aqui em Boituva, Centro Nacional de Paraquedismo, hoje é sábado, o dia tá maneiro pra caramba, e eu tô com um cara muito doido, que veio saltar de paraquedas hoje, que é o meu brother aqui, Rodrigo, e aí? Demorou, vamos lá. Conta aí, o que você veio aprontar hoje aí? Saltar, né cara? Saltar de onde? Saltar do avião. O avião, boa. Não tinha nada melhor pra fazer hoje, né? Já tinha, né, mas já tinha programado. Eu pedi pra praia, tomando cerveja essa hora, e aí? Bora lá. Bora. Vamos preparar o meu aí. Cuidado com a cabeça. Beleza, volta mesmo. Bora. 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 Vamos lá! Porra pra caralho, moleque! Vamos fazer mais vezes isso daqui. É tudo nosso. Agora é só vir na brisa. Pode abaixar o óculos. O escoço. Olha pra lá, dá um tchau. A gente assiste. Valeu, tchau, tchau. Valeu, abraço. E aí? Porra, tudo nosso, hein? Viu? Tô vindo, vindo. Mandou bem, tato. Tivemos aqui no tramposeno. É isso aí, mano. Valeu, moleque. Tchau, bem-vindo ao skydive aí mais uma vez. Bem-vindo ao paraquedismo. Bem-vindo à terra. Tamo com o show. Até a próxima. É isso aí, direto desse céuzão, maneiro pra caramba, que é da Livre Boituba, Brasil. Valeu. Valeu. E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado.